Boa tarde Piazala, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar diferenças sobre USDC e USDT. Mas não são a mesma coisa? Não são tudo stablecoin? Não está tudo atrelado ao dólar? Sim, não, porém há diferenças. Se você caiu nesse vídeo, provavelmente você estava querendo saber a diferença entre as duas. Então, vamos lá. A USDT, também conhecida como Tether, é uma moeda lá de Hong Kong que tem o seu valor atrelado ao dólar. A USDC é uma moeda lá de Boston dos Estados Unidos que também tem o seu valor atrelado ao dólar. Ou seja, para um USDC ou para um USDC, eles têm que ter um dólar em título, em moeda, em algum valor fiduciário para atrelar essas moedas não fiduciárias, tá? Então, a Tether acaba tendo 60 e poucos por cento do mercado. É muito difícil dizer o valor exato agora. E a USDC tem 20 e poucos por cento do valor do mercado. Eu, pessoalmente, nunca gostei de Tether e sempre negociei em USDC. Se vocês voltarem nos meus vídeos lá que tem que eu faço as pools de liquidez, eu faço entre Matic e USDC. Apesar da Tether ter uma capitalização maior, ter um mercado maior e ter mais gente circulando ela. Beleza? Mas a USDT surgiu aí no mercado lá em 2014 e a USDC foi surgir quatro anos depois, em 2018. Talvez esse tempo entre lançamento de uma e outra explique tanto a popularidade do USDC em cima do USDT. Da Tether em cima da Circle. Mas a Tether já se envolveu em alguns escândalos deles estarem vendendo mais criptomoedas do que eles realmente têm em caixa de valor fiduciário. Então, a Tether já sofreu algumas investigações sobre transparência e tal. Já teve caso de corretora banir a Tether, falar que a Tether não seria mais negociada naquela corretora. Então, é uma moeda que não se mostrou tão seguro e isso me faz ter ressalvas. Por isso mesmo que hoje as minhas pools de liquidez estão USDC para Matic e não USDT para Matic. Beleza? Então, a diferença entre as duas. Duas stablecoins, duas moedas atreladas ao dólar. E quem emite é uma Circle, quem emite a outra é a Tether. A Circle, pelo menos, eu nunca ouvi falar de escândalo, de polêmica, de coisa envolvendo ela. Então, para o meu perfil de investimento, eu prefiro a Circle. Beleza? Ao USDC. Então, é essa a explicação. Quer aprender mais sobre criptomoedas? Quer aprender mais sobre o mundo cripto? Link aqui na descrição. Pré-formulário de inscrição do meu curso. Beleza? Então, é isso aí. Pré-formulário não. Pré-inscrição do meu curso formular. Beleza? Então, tá gostando dos vídeos, tá gostando do canal. Deixa o like, deixa o seu comentário. E mande esse vídeo para o seu amigo que não sabe a diferença entre o SDT e o SDC. Beleza? Valeu. Tchau, tchau, piazada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.